Aurelio entrou na frente, botou para o alto, Fucão, bela bola do Aurelio, Rafinha salva no fundo, Fucão está na bola, levantou, Fucão, pingo curto, belo pingo do Fucão para fazer um belo ponto para o time do América, lá do meio, um pingo de meio, no meio dos dois, que dela bola, vem a Aurelio agora, foi para o alto, vem a Rafinha agora, pancada não, pinguim, piscininha, chega o cancão ali, Rafinha deu, deu um pinguim ali, levantando, né, mas já tomou no fundo, fulgando para a venda, que está autorizado, sacou a coxinha da Aurelio, levanta a Rafinha, vem a Aurelio agora para pingar, não, botou no fundo, bela bola do mito, acelerou o lobby, na diagonal longa, ela usando toda a extensão da quadra, viu o Fucão na frente, nem teve chance, Fucão achou até cor, ele pegou o cantor, levanta o Fucão, pancada do cantor para baixo, pelo ataque do cantor, é o cantor quando tem essa bola ali, se ele usa essa porrada meio fundo, é praticamente indefensável, atualizado, sacou ali, vem o Fucão, de segunda, diagonal curta do Fucão, agora acelerou uma bola inteligente o Fucão ali agora, para cima do mito, para cima do mito, mas pegou bem o cantor de primeira, ele já levantando, o Fucão acelerou, vem o Fucão agora, pancada no fundo, Rochinha nela, vem a Aurelio agora, não, passou de segunda, o Fucão passou de primeira, o mito, o mito, dançou no Gonzagão, agora ele achou que ele ia matar de segunda, mas que ele tomou o Fucão Jorge Nadal de primeira, bola no fundo, ponto do América, pontinho para baixo, aqui é o momento, vote lá na enquete, vamos para o jogo ali de agora, puta do Rochinha, belo ponto, ponto do Corinthians, Fucão nela, levanta cantor, vem o Fucão agora, diagonalzinha, volta, não, tu engole, era o cafezinho, levantou de chaleiro, vem o Fucão de primeira, botou no fundo, de novo, Fucão usando toda a sua malandragem de experiência no jogo, agora veio a bola de cheque, não quis saber, ela só tirou do Rafinha e botou no chão, o que ganha o jogo é o próximo, é uma coisa, isso aqui curto no pé do Fucão, espirrou, jogou para cima, vem o Fucão, botou no fundo, Rochinha nela, levanta a Aurelio, vem o Rochinha agora, pancada no fundo, belo ponto do Corinthians, 7-17, Corinthians 13, América, pancada do Rafinha agora, usando a pancada do jeito que ele gosta, apanhou, tu autoriza para o segundo sete, começa o jogo, vem a Aurelio de primeira, pegou, cantou, vem agora, vem agora, pinguim de ombro do cantor, belo ponto, o Mito tentou passar de primeiro, cantou, muita força vista, chegou tranquilo na bola, já observou a momentação, largou um pinguim de ombro, belo ponto, ponto do América, larga na frente do América, coxinha do Aurelio, levanta a Rochinha, vem a Aurelio agora, botou no fundo, cantou nela, levantou, levantou o Fucão, cantou agora, pinguim para trás da bola, saiu ali, ponto do Corinthians, o América, Marcolino, veio diferente para o segundo sete, tirou a bola do Rafinha agora e vai para cima do Aurelio, Marcolino. É, tem 4 segundos. Aurelio de segunda, Aurelio de ela, que defesa do Mito, vem o Mito agora, pinguim de ombro, cafezinho, Fucão! Fucão, Marcolino, Aurelio é o Mito, é o monstro, Fucão já percebeu a balandranha, acelerou o Jorge Nadão dela. Autorizado, cantou, sacou ali, botou no fundo do Aurelio, levantou o Rafinha, vem a Aurelio agora para atacar, pancada, a bola pega na fita, cai do lá e de lá para o lado. Fucão nela, vem agora de chá! O cantor está ono com o Zagão, o cantor tinha mais ou menos 3 anos que ele não estava no chá, que abriu a caixa de ferramenta, Marcolino. É, cantor está ono assim. Levanta o cantor, vem Fucão agora, pancada no fundo, Rochinha nela, levanta a Aurelio, vem Rochinha agora, pancada no fundo, Fucão nela, belo ponto do Rochinha, agora acelerou a paralela, Fucão estava lá, a bola espirrou, belo ponto ali do Corinthians, 5x5, tudo igual no Gonzagão, tem ó. O tipo de jogo que não tem imagem de erro, né? E o América no primeiro e no segundo set está dando ponto de graça, seja de saque, seja ataques para fora, isso contra o Corinthians é fatal, né? Exatamente, eu acho que o jogo tem que achar o fundo do Aurelio para ter uma chance o América. Vem agora o Fucão, pinguinho passou, cafezinho do Rafinha, levanta a Aurelio, vem Rafinha agora, pinguinho do Rafinha, piscininha, piscininha, amor lá, piscininha, bela, de tanta força aqui, velho. Levanta o cantor, vem o Fucão de charque, pegou o Rochinha, agora vai passar, não passa, belo ponto no Gonzagão ali agora, cantor botou na uva, olha lá, Fucão que tem todas as armas do jogo, deu um charque para baixo, Rafinha até estava nela, o sagado Salomão, vem pro jogo ali, cantor, pinguinho na piscininha, Rochinha nela, vem de cheque, cantor, põe no chão, vamos ver de novo ali, cantor não quis saber, olha lá, Jorge Nadal, ganhou o jogo dele, é o mestre de Anchieta, né? O Fucão, mestre de Anchieta, pinguinho curto do Mito, ponto, ponto do Corinthians, 9x9, tudo de coxinha, vem agora, de aguanalzinha curta, chegou o cantor, a bola vai passar, Aurélio ali, ela vem de segunda, pancada do Rafinha, ponto do Corinthians, 10x10, tudo igual, a Aurélio já acelerou de segunda ali, Rafinha já deu a pancada dele tradicional, vamos lá pro jogo, levantou o cantor, vem o Fucão, vamos lá, pinguinho curto, no ponto do Fucão, impactou a América, tudo igual, ela tirou um pinguinho, agora curtíssimo, ela botou na uva, o cantor, vem o Fucão da rede, ele é complicado, ele é embaçado dele, ela achou o pé dele no fundo, levantou a bola, o Rochinha vai passar agora, botou no fundo, achou ali, que bola do Mito, agora, bela levantada do Rochinha, Aurélio acelerou o lobby no fundo, ela achou o limite, a bola tocou a linha ali, ela tocou em 2015, o Gonzagon todo ano subindo, muita atualidade, levanta, cantor, vem agora o Fucão, que agora é uma fucão, belo ponto do América, agora lá, cantou, levantou, o Fucão da rede é complicado, hein, Cláudio Salomão? É, eles estavam fazendo o jogo no fundo do Aurélio, essa aí, passou de segunda, Rochinha nela, levanta a Aurélio, vem Rochinha agora, pancada, não, diagonalzinha, curta, belo ponto do Corinthians, Rochinha achou uma diagonal curta ali, você vê que a bola não foi das melhores, achou, deu lobby ali na diagonal ali, que nada, autorizado a Aurélio ali, sacou no Fucão, levantou o cantor, vem Fucão agora, pancada no fundo do Aurélio, Rochinha nela, dela no ponto do Fucão agora, Fucão usando todos os ataques, Fucão tinha dado o pingo para trás, jogou uma na alcuna, agora lá, pancada na paralela, ponto do Aurélio, na Aurélio lá, Aurélio de preto, levanta a Rochinha, vem Aurélio agora, pinguim de ombro, é o mito no Gonzagão, ninguém é mito ator, né? Ele sempre tem o coelho na cartola, né, Chardinho? Quando você acha que ele não está marcado ali, ele acha um ombro. Levantou o cantor, vem Fucão de chaco para baixo, cantor, vem Fucão jogou, vem outro alto, cantor, levanta a coelha, vem Fucão, porrada agora, Rochinha nela, vai chegar, a Aurélia raliga no Gonzagão, pontão no Gonzagão ali, vamos ver de novo ali, uma bola complicada, cantor virou para a direita, acelerou a pancada, Rochinha até complicado, sacou no fudão, vamos para o jogo, levantou o Rochinha, meia hora, pancada na paralela, chegou, cantor, a bola inspirou, bela ataque do mito ali, ponto do Corinthians, 15, vamos lá, pancada na paralela do mito, lá no limite, cantor até chegou, a bola inspirou, marca como marca o América, não vai matar a bola também, é o que ele está fazendo para matar, levantou para o Cão, vem cantor, pancada para baixo do cantor, sete pontos para o América, com raiva agora o cantor ali, vamos ver no replay de novo lá, Salomão, botou para baixo, linda lambeu a fita, dificultou mais ainda a defesa do Auriel, ponto inteiro no jogo, e aí mesmo, sete pontos, sacou lá, Rochinha nela, levantou o Auriel, vem Rochinha agora, pancada no fundo, ponto do Corinthians, temos o jogo no Gonzagão, 16 a 17, ali pancada para baixo do Rafinha, agora com raiva, campeão na série de Corinthians, mais um sete pontos, pegou ali, bem cantor, agora pancada, para baixo do cantor, põe no chão, vamos ver ali, lindo ponto agora, para finalizar o primeiro, ele quando chegou, no primeiro dia, Salomão, ele falou que ele era o, o trunfo do Gonzagão, Salomão, é o super trunfo, né velho, isso é um Coringa, Salomão, ele é, as duas equipes já tiveram pontos altíssimos, de nível no jogo, e depois começaram a, ratear no final do sete, por isso que está um a um, e esse tiebreaker agora promete ser eletrizante, Salomão, é, e vamos acompanhar no replay, essa pingadinha diagonal do Aurélia, isso, tá muito graça, cantor nela, levantou o Fucão, vem agora, pancada para baixo, o cantor, o cantor, tá jogando o fino do futebol, tá jogando demais, quando ele tem a bola, ele tá fazendo, tem que fazer, olha lá, pancada para, chegando em todas as bolas, cantor nela, tranquilo na bola, levantou o Fucão, vem cantor de novo, up do cantor, ponto do América, cantor, assume a responsabilidade da dupla, vira todas as bolas no momento do América, olha aí para o serviço, vai postar no Fucão ali, não, postou um pouco do Fucão, Fucão nela, levantou o cantor, vem o Fucão, agora, diagonal, puta do Fucão, que bola agora, o América jogando lá, dentro da rede, como é jogado o futebol, vejo o América, uma situação muito, cantor nela, levantou o Fucão, vem cantor agora, pancada para baixo do cantor, eu falei que ele está virando, ele vira todas as bolas, ele não precisa de duas, não é só ter uma lá, novamente de dentro da rede, de pancada para baixo, bate na rede, vamos para o jogo ali, pegou o Fucão, vem agora, pancada no fundo, belo, ponto do América, porrada de meia lá, o Fucão variou agora, estava usando mais pingo, e pingo para trás, olha, pancada no fundo, bola no chão, pô, sacou no Fucão ali, pegou o Fucão, levantou, cantou, vem o Fucão, agora, voltou logo no fundo, Fucão, 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 caixa de ferramenta, totalmente aberta, escancarada, escancarada, usou o irmão, segundo, acelerou o cantor, e ela levantou o Fucão, e ela levantada, vem cantando, fundo, belo, ponto do América, cantou, está na sinfonia, e o cantor na sinfonia, complicada, agora, acelerou logo, o Rochinha até chegou, a bola está rochinha, melda ele agora, botando com bola fraca ali, o Fucão nela, levantou o cantor, vem Fucão, o Bichar, que no Gozagão, que ponto no Gozagão, América com a caixa de ferramenta, escancarada, Shark para baixo do Fucão, é qualidade de, olha o cantor, olha a psiquiatria, não sei o que remédio, que ele usou, mas está funcionando, está usando alguma coisa, Marquinhos pode ter trazido, algum produto da Amazônia também, para ele, a coisa tem aí, Fucão nela, levanta o cantor, vem Fucão agora, diagonal, furta no Gozagão, Fucão tirando o Corinthians, para dançar no Gozagão, agora mais um golpe, diagonalzinha curtíssima, no mito, cantor nela, força não falta, vem cantor, agora, porrada, para baixo do cantor, ele está um monstro, no jogo mesmo, esse cantor na sinfonia, é complicada, agora, subiu, olha lá, pancada na diagonal, longa, nível táxi, o Sandinho, exatamente, nível táxi, vem, só bota o pingo, vamos ver de novo, ali, cantou, usando todas as armas, no Gozagão, olha lá, da fita, olha lá, só tirou um pingo, fácil, ali, para o Amazônia, do Amazônia, é COAS, se to результатou, fará o tempo, até, vem, inscrito,